Fala meus amigos do YouTube, beleza? Thiago Rafa, de Palmares Pernambuco, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais nada de tutoriais, só conversando um pouquinho com a galera aqui do YouTube, né? Feito o farinha pra vocês, gente, eu fui banido do YouTube, semana passada, há três dias atrás, eu fiz um vídeo pra vocês explicando que eu fui banido do YouTube por 30 dias, ou seja, em termos de remuneração de dinheiro, eu não vou ser mais remunerado através dos meus vídeos, com propaganda, não tenho mais essa parceria, por 30 dias, teve um castiginho aí do YouTube, porém, eu continuarei postando vídeo, né? Eu não vou deixar de ajudar a galera aí do YouTube com meus tutoriais. É bom salientar pra vocês que os meus vídeos não só são relacionados a um único problema, ou seja, a um único assunto, ele é mesclado com vários assuntos de resoluções de problemas, não só sobre o receptor de Cinebox, não só com resolução de matemática com o suporte, de resolução de questões da administração, relacionada à faculdade, também não só em desbloqueio de celulares, como desbloqueio da conta Google, dos celulares Moto G, Samsung, entre outros. Vários assuntos que eu faço e a partir de dois dias atrás, eu tô com as sequências de vídeos, todos os dias eu vou postar vídeo pra tentar ser amigado mais com o YouTube, com vídeos meus próprios, não sendo vídeos de cópia da cópia, né? Sempre com atualidades e com criatividade. Vou postar todos os dias, todos os dias, todo final de semana, no sábado, eu vou ver se consigo aqui relaxar um pouquinho pra gente tentar conversar com a galera aqui da melhor maneira possível. E é bom lembrar pra vocês aqui, eu tive muitas denúncias minhas, assim que eu posto um vídeo logo no dislike. Não, tem alguém que sempre tá me denunciando e tentando me prejudicar com o meu trabalho, né? Mas é assim mesmo, quem pratica o bem vai receber o bem, quem pratica o mal vai receber o mal, né? E eu tento praticar o bem da melhor maneira possível com vocês, tentar trabalhar certinho, né? Pra não me prejudicar com o YouTube e com a galera também que é inscrito em meu canal. Eu tenho um grande respeito com vocês e vocês também têm um grande respeito por mim. Muitas vezes as pessoas no WhatsApp, né? Que eu deixo meu contato lá, tentam conversar comigo durante o dia. Mas só durante o dia eu trabalho, tenho aqui minha loja aqui em Palmate. Eu sempre na corrida, principalmente no começo de mês. E mal eu tenho o tempo de responder a galera. Só tenho um tempo mais à noite, quando eu chego em casa, em 10, 11 horas, eu tento conversar com a galera, né? E tentar resolver os problemas. Porém, gente, eu já faço esse vídeo pra vocês aí, tento fazer da melhor maneira possível, tutoriais explicando sobre aplicativos também. Pra não restar nenhuma dúvida, pra não poder... Não ter tempo de te responder ou se explicar um pouco mais rápido de mim. Mas é assim, todos os dias, nem que seja chegado cansado em casa, Eu vou tentar fazer esse vídeo aí pra vocês. Sempre um vídeo diferente, sempre em resolução de problema. Embora não seja o que você esperava, porém, eu tô fazendo o meu trabalho, né? Fazendo tutoriais, licitamente, né? Com o meu incentivo de tentar ajudar as pessoas, beleza? E não se preocupar aí, porque eu tô sempre nativo aí com a galera. Eu vou tentar a melhor maneira possível, ficar mais cativador, né? Com a galera do YouTube, beleza, gente? Até mais, fica com Deus. Se você for levar, pegar a boca aí no meu canal, inscreva-se no meu canal. Não esquece de dar aquele like aí. Se não gostou também, pode dar o dislike, porque o incentivo do YouTube Não é não atrair inscritos e nem like. Ele quer que seja verdadeiro. Eu vou tentar ser verdadeiro da melhor maneira possível E fazer tutoriais e continuar a parceria aí com o YouTube. Só levei um strike de 30 dias. Falta só 22 dias, né? De 24 já tô de volta ativa com a parceria Sendo remunerado através dos meus vídeos, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fique com Deus e até mais.